E aí Para você Tô louca O 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 oi Essa é a primeira lo que é de São Paulo sorri, linda né? Lindo! Lindo, lindo, lindo Comendo será branguinho Pronto Olha lá Tem trocar Eu faço height Sempre o meu só de d-gol-boy Não é? Tem que ficar por uma hora. Querido, vamos lá para você, tá? Querido, é entendido? É entendido? Entendido não, mano. Ah, come on! Entendido? É inglês? Em português, como se fala? É hétero. É hétero? É gay então. Entendido, acho feio, né? Eu não sei, eu não moro aqui, faz seis anos. É sexual. É gay? É gay? Você é bisexual? Não, eu sou de boa, sou mais feio no Brasil. Ah, você é mais feio, você é de boa. Então tá, olha, recortando mais feio de boa. É boa mesmo, mas... Mais foi. Você quer foto? É filme, querida. Tá aqui pra Londres. Estou com minha amiga, eu cheguei em Hot de Londres. Onde estou em Forte Ferreira? Bem, eu estou aqui em Forte Ferreira. Bem, eu estou aqui em Forte Ferreira. E eu cheguei ontem ontem ontem. E eu cheguei ontem ontem. E eu vim aqui, e foi a reunião sobre um dragon. E ela estava fazendo esse joy. Estou aqui na minha amiga, não é sempre me... Estou aqui na minha amiga. Estou aqui na minha amiga. Estou aqui na minha amiga. Estou aqui nitra. Estou aqui em boa. Olha a ela, olha a ela, olha a ela, olha a ela, ela me lembra, ela me lembra de Tiver de Montilla, de Paulo, mas, eles são verdadeiros, mas olha a ela, ela me lembra de muitos pessoas, querida, é que eu tenho essa foto, se você eu faço em cinco telos. Então, mas, claro, ela me dá um momento difícil, mas, ela me lembra, ela me lembra, ela me lembra, ela me lembra, então, eu vou colocar o meu Orkut, então, é Alison Orkut, e o vídeo viado, então, olha a ela. Obrigada, obrigada a você, querido. Agora estamos falando. Eu fui, mas não fui, querido. A minha limousina não chegou ainda. O meu carro, você não... Tava pra chegar, mas não chegou. Não chegou, sabe por quê? A gasolina acabou, e ele caiu, bicha! Então, amor, isso é só um pouco do Brasil, e... Onde estou? Eu vou, eu vou com a macaquinha que é brasileira. Porto Ferreira, Porto Ferreira, e... Então, eu vou falar com você depois, ok? Eu cheguei. Um grande abraço, Marlon, do Brasil. Eu vejo você depois. Tchau.